Este vídeo não é recomendado para menores de atuantes. Eu nasci biólogo. A parada foi essa. Meio ambiente, sustentabilidade pelo voto popular e júri academia. Biólogo Henrique, o biólogo das cobras. Professor no Brasil, cara, você sabe como é que é. Não existia outra situação. Nasci biólogo. Boa noite aí. E até de homenagem aqui. Não, não, não é uma homenagem hoje. Polidense, né, qual é? Polidense. João Polidense. Deixa eu dar bonitinho com a jaqueta. Bora mudar essa bagaça aí, meu irmão. Vai só falar em Deus aí, ó. Ai, caralho, pô. Você é fantástico. Muito obrigado. Eu quero te ajudar todo mundo. A gente não poderia estar mais orgulhosos. Tem que homenagear muito esses caras aí, velho. Muito obrigado. O biólogo Henrique é referência. Mestre biólogo Henrique das cobras. Em nome da minha idade, você me escute. Ah, o biólogo da cobra ganhou. Fico muito feliz. O biólogo merece. É um ótimo professor, um ótimo influenciador. Imagine o biólogo Henrique aqui e um outro biólogo do lado. Não fiz nada, essa é muito porra. Mas no formato branco ele tá errado. Eu acho que tu sobe na live pra ser escolhambado e tocar punheta depois, cara. Não é possível, cara. Ele gosta. Isso é feitício. Ele gosta, cara. Elton, estamos assistindo o programa aqui. Mande um abraço para a minha tia Deide Costa. Deide Costa, beijão pra você, tá? Um abraço, Deide. Um abraço. Henrique, manda um abraço pra ela também. O pessoal aqui, meu irmão, ajudou. E o pessoal divulgando em grupo direto aí. Isso é doido. Os caras aqui são assombrados demais, meu irmão. Bom, tô aqui nesse vídeo pra mandar um grande abraço pro nosso querido amigo, o biólogo Henrique. Que aí ganhou o prêmio de iBest. Sem dúvida, a gente não poderia estar mais orgulhosos. E isso dá pra gente aí uma felicidade muito grande. Parabéns aí, biólogo Henrique. E sem dúvida foi como pessoas como ele que fizeram eu ter um gosto muito grande pela ciência e pelo conhecimento que me motiva a aprender mais e mais. Então, ele muda, sim, a vida das pessoas. E eu quero mandar um grande abraço pra ele, um coração bem grande. Parabéns. Henrique, eu não sou muito boa com as palavras e tenho medo de não saber o que dizer. Mas é assim, ó. Você é meu amigo querido. Você é o maior biólogo desse Brasil. Você é iBest. Eu sou muito orgulhosa, me sinto muito orgulhosa em ser sua amiga. E tamo junto sempre. Balbúrdia. Falando da balbúrdia que habita em mim, saudando a balbúrdia que habita em você. Que você seja feliz em todos os dias da sua vida. Nem que seja por um pequeno momento. Mas busque a felicidade. E pra finalizar eu posso te dizer a dica. Procure a felicidade na família. Salve, salve, meu amigo biólogo Henrique. O The Best, o número um, o maior influenciador ambiental do país. Claro que ele ganhou isso devido ao grande trabalho que ele fez, a grande divulgação. E o excelente professor que ele é. O excelente comunicador. Basicamente ele traduz o comportamento dos animais em vídeo. E consegue explicar isso de forma didática com que todo mundo entenda. Biólogo Henrique é referência e auxilia na divulgação científica e no combate à desinformação. Tamo junto. Cara, velho. Esse romance aí, cara, tá pior do que o seu marido lá do Senhor dos Américos. O cara vem ensinar mesmo. O Henrique entra em canal aí que tem 30 inscritos pra ensinar. Biólogo Henrique, aqui é a Edmeia, falando com você. Eu quero te parabenizar. Eu tinha certeza que você ganharia esse prêmio, cara. Eu tinha certeza. Sou sua fã pra caramba. Sou fã da Rita. Acho a Rita incrível. Você é um excelente esposo, um excelente pai, um excelente biólogo. Você é um cara tão sensível. Você é um cara bacana pra caramba. E é isso, cara. E eu, tipo, parabéns pra você. Cara, o que eu posso falar pra você? Felicidade, saúde. Um beijo, um abraço. Tudo de bom. Fala, biólogo Henrique. Passando pra te desejar, cara, meus sinceros parabéns pra você. Por essa conquista aí do Prêmio Ibest, né? E essa dedicação sua realmente, ela é inspiradora, né? A dedicação que você tem aí pela ciência, pela biologia, né? E a gente pode observar que seu comprometimento como educador, como professor, né? Ele vai além da sala de aula, né? Ele realmente impacta a vida, ele impacta a sociedade, né? E é isso aí, cara. Tô muito orgulhoso por isso, né? Quero te prestar essa singela homenagem aqui, né? E continue inspirando muita gente aí, né? Pois o mundo da biologia, ele enriquece cada vez mais pela sua presença. E parabéns pela conquista e um forte abraço e valeu e tamo junto. Eu votei. De onde ele tirou essa merda? Ninguém sabe. É religião. E aí, galera? Aqui é a Tia Teia. E eu tô aqui, gente, pra parabenizar o biólogo Henrique. Ele ganhou como o melhor influenciador do meio ambiente pelo Ibest. Olha que onda, galera. Olha que onda. Muito merecido, né? Muito merecido. O cara é foda pra caramba. O cara ali super humilde, tá sempre disposto a ajudar todo mundo. E sério, eu aqui, ó, coraçãozinho pro biólogo. Adoro ele de coração. Me agradeço por tudo que ele tem feito por mim, pelo humanista. O cara é foda pra caraca. Prêmio muito merecido. Um beijo. Beijo, biólogo. Você merece. Tudo de bom, cara. Parabéns, biólogo Henrique. Você é foda pra caralho. Nenhum nome melhor do que o seu pra poder ocupar o título de melhor influenciador ambiental do país. Igual você, cara. Não tem não. Você conseguiu trazer ciência de uma forma prática, de uma forma acessível a todos os públicos. Isso não tem como comparar com nenhum outro divulgador científico. Você é fantástico. E, cara, com a simplicidade igual a sua, é difícil também de encontrar um abração aí. Que venham outros prêmios e que venham os 2 milhões de inscritos. Tamo junto. Ai, caralho, pô. O que explica os gigantes na Bíblia, doutor? Abraços pra Jalan Bipau aqui na Índia. Um abraço pessoal da Índia aí, Henrique, tá? Aqui nós temos... Nem com o tempo, pô. Se o André, se o Ministério Público chegar até a sua casa, foi eu que me lembro de Deus. E não. Nunca vai responder. E eu vou te mostrar que você tá completamente errado no seu público. Simples assim, você é um negacionista. O que você tá falando é só um merda. Eu estou marcando o xingamento. É só um merda. Peraí, acabou teu tempo, João Jaquetinho. Ah, gostou aqui com esse pobre de Clayton? É o Kratos da Shopee, né, meu? Mas é biólogo de verdade. Eu tenho uma alegria, um prazer, uma felicidade enorme em falar sobre o Henrique, né? Que é meu irmão, meu brother. É um cara que eu gosto muito. E que esse prêmio que ele recebeu, cara, é como se eu também tivesse ganho, né? Como se alguém na minha família, um irmão, tivesse ganho. Eu fiquei extremamente feliz, orgulhoso, né? A emoção que ele sentiu, eu também senti, né? Ao ele receber o prêmio, cara. Porque é uma coisa que é muito merecida. E a gente sabe que é um prêmio de muitos que ainda vão vir pelo reconhecimento desse cara que todos nós amamos. Que todos nós temos um imenso orgulho, um imenso carinho. Beijo no seu coração, meu querido. Felicidade, sucesso sempre. Tamo junto. Você é o cara, meu irmão. Valeu! Eu nasci biólogo, não tinha outra... Não existia outra situação. Nasci biólogo. Eu nasci biólogo, não é? E eu não vou virar essa situação. Segunda letra... Obrigado.